Meu Deus, deu vantagem, segue o jogo, Jonathan, levantou, Wellington Paulista, dominou, foi pra dentro da área, veio o goleiro, é agora, a batida, GOOOOOOOL do Cruzeiro! O Wellington Paulista abre o placar no Mineirão, na marca de 28 minutos, lançamento bonito, ele dominou no peito na entrada da grande área, veio o zagueiro, foi de lado, ele deu um balãozinho, não sei se o Paraná chegou a cutucar essa bola antes dela entrar, mas o Wellington Paulista que saiu comemorando, veja de novo, ele tira o zagueiro, dá um balãozinho pra tirar o goleiro, Marquinhos Paraná vai chegando, bola pro fundo no gol! O Cruzeiro abre o placar, tira o foco da garganta do torcedor, o pressão do Paraná nem toca na bola, o zagueiro é que acaba empurrando por último, mas o gol é do Wellington Paulista, né, Leandro? O gol é do Wellington Paulista, o gol é que tenta chegar de novo, tá, o Wellington Paulista tocou pro Thiago Ribeiro, lá vem o segundo! GOOOOOOOL do Cruzeiro! GOOOOOOOL do Thiago Ribeiro, funcionou a tabelinha, o Thiago recebeu um passe na medida do Wellington Paulista, você vai rever! A bola no limite ali da linha de zaga, ele olhou pro bandeira, olhou pro goleiro e jogou no cantinho! 30 minutos, Cruzeiro 2, Real Potosí 0! Capidinho do gol, o Jonathan que vai aberto na direita, ele tentou o Kleber pra dentro da área, dominou, vem o goleiro a batida! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Kleber, na marca de 39 minutos, amplia para o Cruzeiro, a bola lançada, posição legal, a marcação é uma tragédia, ele escolheu pro goleiro e rolou! 3 a 0, os 3 atacantes do Cruzeiro vão deixando a sua marca, o Cruzeiro esboça uma goleada, vai liquidando com o Real Potosí no mineirão! Kleber, Cruzeiro 3, Real Potosí 0, o Gladiador está de volta, meu caro Lédio Carmona! Devolveu no Paraná, ele vai pro fundo! Tem o Thiago um pouco mais atrás ali pra jogar com ele! Olhou lá pro meio, lá vem cruzamento na área, olha o toque de cabeça, Jonathan! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Jonathan de cabeça na marca dos 46 minutos! Outra boa, jogada tramada pelo lado esquerdo, olha o passe, o cruzamento do Thiago Ribeiro! Ele meteu milimetricamente pro Jonathan que entrava do outro lado! Cabeceou conforme o manual, cabeceou no chão, a bola ficou e matou o goleiro Mauro Machado! O que era a vitória, vira a goleada no mineirão! Bernardo, voltou bem por dentro, Jonathan tocou mais à frente, Eliandro, vem a batida! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Eliandro, camisa número 21! Agora funcionou bem a jogada, Eliandro abriu no espaço vazio, bateu com o dado pra cima do goleiro! Na marca dos 42 minutos, o Cruzeiro passa a régua, fecha a conta, 5 a 0! Como pretendia o torcedor, né? Aqui o papo na entrada do Milan, assim, menos de 5 a 0 nós não queremos! 5 a 0, festa em azul e branco na noite mineira! Guerron tá pedindo aqui na direita livre, ele preferiu por dentro! Olha o Bernardo, lá vem o goleiro, foi triblado, gol aberto, a batida! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Bernardo! Lançamento vertical no meio da esmigalhada defesa boliviana! Ele teve tranquilidade, driblou bonito o goleiro, gol aberto, ele bateu de perna esquerda! 44 minutos, o LED diz, se cabe mais um, Bernardo! O Cruzeiro faz 3 a 0 em cima do Real Potenci, pra delírio da torcida cruzeirense aqui no Minerão! Por todos os ângulos, você não perde nada no Sport TV! E o Bernardo lá no gigantesco distintivo do Cruzeiro, ao lado da Raposa comemora! Lá vem o Guerron, pra cima do marcador, tocou na frente, já foi pro fundo, bateu direto! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Guerron! Um golaço do Equatoriano pra fechar de vez a conta no Minerão! Ele botou na frente, dava um passo da linha de fundo, não tinha ângulo nenhum! Ele viu o goleiro indo pro meio da pequenina, ele soltou um foguete entre o goleiro e a trave! Na marca de 47, o Cruzeiro põe 7 a 0 pra cima do Potocci! Teve algum atacante que não fez gol aí, Lédio Carmona? Que só você não machucou!